Passar um dia rouco já é o suficiente para a gente entender o quanto a voz é importante para o ser humano. Agora imagine só para as pessoas que trabalham com ela, como cantores e locutores. Cuidados com a voz, este é o tema deste novo episódio da série gravando o seu CD. Um tema que sempre esteve presente aqui no estúdio nesses 25 anos gravando os profissionais da voz de todas as regiões do nosso país em primeiro lugar é importante saber que a voz é gerada pelas pregas ou cordas vocais mas também depende de diversas outras estruturas do nosso aparelho fornador como laringe, pulmões, lábios, língua e etc eu acho que a voz, logicamente, não faço extravagância, né, extravagância com a voz, mas eu acho que a voz, eu acho que é dormir, né, acho que eu não vejo outro, outra receita a não ser dormir, descansar, não fazer, tipo assim, extravagância, tomar gelado, ficar, perder noites de noites de sono, entendeu, eu acho que esse cuidado é básico, dormir, é o que eu faço, não tem, eu não tenho outra receita a não ser dormir, que descansa a voz, descansa o cérebro para você assimilar direitinho o reflexo, enfim. Um dos grandes zilões da voz é o cigarro, pois ele causa a irritação da laringe, podendo engrossar a voz e causar perda da sua potência. O cafezinho também não faz bem, porque a cafeína e a temperatura elevada podem desidratar as cordas vocais. Gritar ou sussurrar causam também um grande esforço e podem provocar a formação de nódulos ou calos nas cordas vocais. Alguns cantores costumam dizer que a bebida alcoólica ajuda a limpar e a aquecer a voz, mas não caia nesse mito, o álcool irrita as dias respiratórias e altera a qualidade da voz. Uma dica que eu uso e que eu quero compartilhar com vocês, que eu sou cantor, é o uso da água morna antes das apresentações do show, que ela lubrifica, além de lubrificar por causa da água, sua corda vocal, ela ajuda muito para você relaxar, né? Você tira toda aquela tensão devido à temperatura da água também. Não pode ser quente, tem que ser água morna. É muito bom para quando você está rouco ou um pouco afônico, ela te dá um up e você se sente melhor, mais tranquilo, para poder fazer sua apresentação. Espero que ajudem vocês aí também. Uma dica dos fonoaudiólogos é comer maçã, porque ela tem ação adstringente, ou seja, limpa a garganta, trazendo alívio e bem-estar. Tomar líquidos em temperatura ambiente também ajuda muito, pois a hidratação é fundamental para as pregas vocais. Outra dica interessante é bocejar e se espreguiçar, porque diminuem a tensão e ajudam a relaxar a região do pescoço. Então, um tempo atrás tive problemas na voz, tive problemas na garganta, andei fazendo cirurgia e o médico me indicou comer bastante maçã e evitar gelado, principalmente, tomar bastante água. Minha voz melhorou muito, eu cheguei a perder a voz, cheguei a ficar rouco, praticamente não falava nada. Aí, depois desse tratamento que eu fiz na garganta e essas recomendações do médico, tem dado certo, minha voz tem ficado boa. Essas foram algumas dicas para você que quer cuidar bem da voz. Porém, se você for um profissional, como um cantor ou um locutor, consulte sempre um fonoaudiólogo. Ele certamente irá ajudar você a cuidar e a melhorar o desempenho da sua voz.